O que é que vocês querem ver? Sank! O que é que vocês querem ver? Sank! Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que é que vocês querem ver? Sank! Segue o baile, magnado, 45 segundos Ei, ei, ei Aqui na rima eu vou provar que eu sou MC Ninguém se avisou que moletom é tecido pra dormir, caralho É melhor você aprender, porque agora na rima sou eu que vou desenvolver Qual que foi, parceiro? Não pode, se afasta Pode ralar com essa barbuxinha de bode, caralho Eu faço a rima na moral, no instrumental, prova que eu sou o maioral e você é inferior Eu rimo com o amor, é desse jeito que agora eu vou trocando o terror, tá ligado? Agora é melhor não chegar perto, porque tu é mais inútil que o Aquaman no deserto Qual a média? Eu faço a rima Eu dito o clima e jaboco geral com a mão pra cima Se eu não entendo, vai levado a dar parada na moral Eu sou do antigo até o novato, com respeito maioral, caralho Eu faço a rima tranquilo, é desse jeito que eu vou mostrando, provando que eu só caminho 45 segundos direito de respostas, MC, viu? E aí, você é das antigas, se liga, respeita moleque, porque os novato aqui também sabem fazer rap E o moleque, se liga, eu mando aqui na moral A gente manda bem, não precisa bancar de marechal Aí moleque, deixa eu te falar, como é que pode? Tu é forte, mas tu toma o asteroide Toma o asteroide e se liga, deixa de ser moleque Pra mim, se a pivete tem que ser forte no rap E o bagulho é louco, se liga, vou te falar Tá ligado, mas não vou te dizer Tem barbixa na cara, se liga que eu vou te falar Mas nunca que tu vai mandar mais do que eu, não é rap Não tô sendo egocêntrico, deixa eu te falar Sabe que eu chego aqui pra improvisar Tu tá bancando de maior áudio, na moral Eu chego aqui, te gasto num instrumental Se liga agora, moleque, eu vou te dizer Não se intimida, tem que ser melhor pra você Não, tem que ser melhor pra tua vida E o bagulho é louco, deixa de ser escroto Tem que ser melhor pra tua vida, não ser melhor do que os outros Chego um pouco pra lá Aê, aê, segundo round Mais 45 segundos MC Drill Aê, aê, aê Aê, aê, aê Se liga que eu tô no rap, magnata Agora eu já sei Você aqui vai virar o meu freguês Tu tá ligado, eu vou ser virar freguês Aê, tu é o magnata, mas vivo, o que que tu fez? Perfora nenhuma, se liga, deixa de ser moleque Tu falou que ela chega no rap Tu tá na história, não Me fudeu, porque isso aqui é a tanca Eu tô pra guerra, tu tá pra museu E o bagulho é louco, se liga, vou te falar Eu vim aqui só pra te matar E o bagulho é muito leve, se liga, sem caô Sabe que aqui eu fui superior Enquanto você é antiaderente Sabe que eu chego, eu vou te matando no tank É take family, melhor pegar visão Milênio tá em casa, mas eu chego aqui na improvisação Milênio tá em casa, se liga, vou te falar Milênio tá em casa, um milênio tu precisa pra me ganhar Sabe que eu chego pra gastar Agora tô quase caindo aqui Virar um antiaéreo pra você me divulgar, porra Chego um pouco pra lá Segundo o rodo, grande de resposta, tem cima de nada 45 segundos Chego um pouco pra lá DJ Na moral bitivo iroski, tá doidão, sem caô Milênio não tá aqui, Milênio tá lá no yugiuô Caralho, é só tu lembrar que é as carcas Porque a cara eu te mando arrima que nunca ta Aí, eu vou fazer aqui, caralho. Eu sou rei na batalha, eu tenho valete no baralho. É melhor você entender que a minha flipada na levada não me corta porque eu faço improvisada, não precisa me cortar. Então agora não se esqueça. Só um round eu corto e a sua cabeça. Tá filmando. Aqui é espada, samurai, então se liga, porque agora quanto magnata cai, quanto magnata cai, é melhor você empreender, infelizmente, na batalha. Não vai dar pra você. Aí, vamos ver aqui agora. Tá fazendo assim, isso aqui é sua possibilidade de vitória. Nunca vai me ganhar aqui no tanque. Eu vou representando que agora jogue o sangue. O chefinho tá se sentindo um pouco mal. E de uma... Eu vou te segurar. É isso. Família, trio. Magnata, magnata, trio. Barulho, quem nessa batalha preferiu o arrimador? O Stalin, mamando, magnata. Quem nessa batalha preferiu o arrimador? Drio. MC, trio. Magnata.